Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a DLC O Cerco de Paris, segunda grande expansão de história do jogo, né? Antes de a gente falar qualquer coisa aqui, eu gostaria muito de pedir o seu like nesse vídeo. Ajuda muito o trabalho que eu faço. Se você puder também deixar um comentário, cara, a junção dessas duas coisas, né? Joga o nosso vídeo lá pra cima, tá? Então, por favor, já arrebenta. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a localização das duas armaduras novas disponíveis nessa expansão, tá? Uma delas é a do ceifador. Eu tenho certeza que tu quer isso aqui porque é bonito demais, moleque! Rapaz! E a outra é a do paladino. Não é tão bonita assim, ao meu ver, tá? Gosto é gosto. Mas vai estar disponível as duas pra você poder pegar tranquilamente no jogo. E nesse vídeo eu quero explicar certinho pra vocês não terem confusão, beleza? Então vamos lá! Se você não for inscrito no canal, se inscreva também, ative o sininho pra não perder nada e bora! Galera, a primeira que eu quero mostrar pra vocês é, de fato, o conjunto, né? A armadura do ceifador. Já fizemos um vídeo sobre ela aqui, mostrando detalhes, detalhes, detalhes sobre cada uma das peças e tal. E nós sabíamos que ela iria chegar na DLC, mas não o lugar exato. Agora nós sabemos. Quando você começa o jogo, você conhece Pierre. E o Pierre, como a gente já mostrou em live, já mostrou em série, já mostrou aqui no canal, ele é o responsável pela tenda, né? Dos rebeldes. Galera, é muito simples. Basta você comprar com o Pierre. O Pierre, quando você fizer as missões que ele te pede, as missões dos rebeldes, cada uma delas vai te dar uma quantidade de denário, que é a grana, a moeda existente ali no jogo nessa expansão. Você vai trocar esses denários por melhorias nos seus rebeldes ou por itens na loja do Pierre. Dentre esses itens, vai aparecer o set completo pra você. Ele não vai aparecer completo de início pra você comprar, porque você vai ter que ir avançando nas missões dos rebeldes, né? Então, conforme você for avançando, for aumentando a infâmia dos rebeldes, novas peças vão aparecendo lá pra você ir comprando, beleza? É dessa maneira que você vai conseguir um dos trajes mais bonitos já feitos no jogo até agora. O conjunto do ceifador. Por fim, o traje do paladino, ele vai estar disponível pra vocês no mapa todo, tá? Você vai ter que procurar ele e cada uma das peças, da mesma forma que era no jogo base, né? Todos os trajes que veio gratuito no jogo, o paladino é assim também. Você vai encontrar em baús. A seguir, eu mostro a localização de cada uma delas, beleza? Bora lá! A seguir, eu mostro a localização de cada uma das peças. A seguir, eu mostro a localização de cada uma das peças. A seguir, eu mostro a localização de cada uma das peças. Uh? Fah! Tchau, tchau. 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 Tchau.